A gente já ouviu o motosserra fazendo barulho. Não sei se está aqui próximo ou se está longe, entre os três quilômetros, quatro. Hoje nós estamos com um fluxo de alto desmatamento. Então, os guardiões são as pessoas que estão defendendo a natureza. Se haver um encontro, vai ser mais um genocídio de indígenas isolados no nosso país, mas um povo extinto. Eu fico com muita raiva, me dá vontade de tocar fogo logo assim para destruir tudo. Eu quero que o público internacional se sensibilize em defender a vida e o pulmões do mundo junto com a gente. Vem mais público internacional. Apoiar a nossa luta. Apoiar o nosso trabalho que é digno. Apoiar a nossa luta. Apoiar o nosso trabalho que é bem alto de embalagem. Apoiar o nosso trabalho que é verdadeiro. Apoiar o nosso trabalho que é preciso. Apoiar o nosso trabalho que é especializado.